Os vereadores pediram apoio da OAB para avaliar a constitucionalidade da cobrança do IPTU. A Prefeitura também enviou representantes para tentar convencer o presidente da Ordem de que as novas regras para cálculo de valores do imposto são legais. Depois da reunião, a Procuradora-Geral do Município e o Secretário de Finanças saíram sem falar nada, porque a OAB considerou a cobrança injusta, principalmente com quem construiu ou alterou o imóvel depois de 2015. É preciso que haja essa boa-fé e a interpretação que conduz a essa boa-fé é aquela interpretação que trate os deflatores como eles de fato são. Não benefícios que podem ser concedidos ou retirados, mas garantias de segurança jurídica para que a população possa gradativamente ingressar na nova planta de valores. Apesar da pressão da Prefeitura, a OAB decidiu protocolar uma ação direta de inconstitucionalidade para garantir que o reajuste seja gradual para todos os contribuintes. Mas até que essa ação seja julgada, a orientação é para que as pessoas paguem o imposto. A primeira parcela vence nesta terça-feira. Ele deve, em princípio, pagar o imposto, uma vez que a norma que estabelece esse pagamento ela continua vigente, ela continua válida, até que venha uma decisão do Tribunal de Justiça. Se ele pagar e a decisão do Tribunal de Justiça for favorável, ele não perde o direito a ser restituído do imposto. O reajuste de IPTU, em alguns casos, chegou a 500%. O cálculo se baseou em fotos aéreas. Uma pessoa que tem, às vezes, um imóvel de luxo, muitas vezes ela informa a Prefeitura. Isso é feito de forma dentro da legalidade. Então as pessoas nem sabiam, historicamente, que era necessário fazer isso e acabaram sendo vítima da aplicação dessa regra. A Câmara já havia baixado um decreto que suspendia a cobrança do imposto. Mas o prefeito se recusou a cumprir e publicou um outro decreto. O vereador Eduardo Prado explica que um novo decreto do Legislativo vai anular o do Executivo. E é mais um instrumento contrário à cobrança. Vamos apresentar em caráter de urgência para que o plenário vote na sua maioria e aprove o decreto. Na verdade, nós vamos demonstrar a força do Parlamento. Porque nós não podemos, por si só, curvarmos ao prefeito Urizezende. Enquanto durar essa queda de braço, só não precisa pagar quem ainda vai recorrer do valor. Se a área edificada não estiver correta, ele tem um prazo até 22 de março para entrar com recurso. Lembrando que, se esse recurso dele for indeferido, realmente constatarmos que a área identificada pela Prefeitura é a que estava correta, ele vai arcar com multas e juros.